Olá super vendedores, estou aqui com o fechamento do mês e dessa vez, esse mês nós vamos fazer uma surpresa aqui, vamos fazer diferente. Nós vamos correr atrás do acelerado do mês, vai ser o primeiro cara que nós vamos fazer isso, entendeu? Nós vamos fazer uma entrevista ao vivo com ele, perguntando aqui, está todo mundo curioso aqui para saber quem que é. Eles vão me acompanhar, o Sérgio está ali com história, história ali, nós vamos pegar o cara agora de surpresa ali. Vamos lá então, me acompanha, vamos lá, chega lá. Vamos lá, ele vai levar uma surpresa aqui agora. Vem cá, vem cá, me acompanha, vem cá. É aqui, é aqui, é aqui gente. Olha só que legal aqui, está aqui o Arliss aqui, ele vai acompanhar com a gente aqui. Então, o acelerado do mês, Cleber! Cleber, fala para a gente, esse mês foi um diferencial muito grande, né? Itens vendidos também, você teve uma alta nos itens vendidos, passou uma surpresa na gente que surpreendeu em relação a meta também, foi bem legal e foi o acelerado do mês. Explica para a gente aqui o que vocês fez diferente, vai mostrar para a equipe aqui que a gente pode fazer alguma coisa, pode transformar, pode fazer diferente, pode bater a meta. Explica aqui para a gente, dá uma palhinha para nós. Bem, é foco e determinação, né? Fiquei melhor, porque fazia bastante tempo que eu não ganhava acelerado. Então, falei que esse mês ia ser meu, foquei na meta e assim, aumentei minha cartão de clientes também e procurei vender itens diferentes. Ótimo, é isso aí, parabéns! Tudo bem! Pessoal, aproveitando aqui a presença de todos aqui, já vamos dar o resultado aqui dos itens vendidos. Vou passar aqui o terceiro lugar. Por coincidência, deu uma diferença aqui assim, praticamente nada aqui entre o terceiro e o segundo lugar, que eu vou passar para vocês. Em terceiro lugar aqui de itens vendidos, foi o Lúcio, com 1.459 itens vendidos. Beleza! O segundo lugar, por ocasião da tabela, 1.459, Osterval. E o cara que está fazendo a diferença aqui para a gente também, ó, já é o quarto mês seguido que o cara ganha itens vendidos aqui. E aí, alguém vai desafiar o mês aqui? O Ale! Beleza, pessoal, parabéns, viu? Parabéns pelo incentivo do mês, vocês correram atrás, são merecedores e é isso aí. Outubro, novembro, né? Novembro! Opa! Passou, outubro passou, novembro começou. Então vamos lá, já está atualizado os carros de vocês lá, vamos correr atrás. Beleza, pessoal? É isso aí, um abraço, boas vendas, show de bola. Bora vender? Beleza!